O caso do homem que matou a companheira e o filho de três meses de idade em Blumenau. Ele já foi transferido para Santa Catarina, estava em São Paulo, agora já está em Santa Catarina e ontem prestou depoimento na delegacia de Blumenau. De acordo com o delegado Rony Esteves, responsável pela investigação, Kelber iniciou o depoimento falando que Jéssica era uma ótima esposa e que não tinha motivos para ter feito, ter cometido esse crime. Ele relata que no dia do crime, bebeu muito, o que foi desmentido por outros depoimentos. E depois de um jantar na casa do sogro, consumiu drogas na frente de Jéssica, que pedia para que ele parasse. Enquanto o casal e os dois filhos dormiam, depois de tudo isso, eles estavam no mesmo quarto, Kelber acordou de madrugada e disse que, sem motivo, atacou o pescoço de Jéssica. Logo após, ele pegou uma faca na cozinha e matou a esposa. Depois, fez a mesma coisa com o filho de três meses. No depoimento, ele diz ainda que matou a criança, pois o bebê não parava de chorar e não sabia o que fazer com o bebê, que dependia da mãe que amamentava. Ele ainda, depois disso tudo, toma banho, pegou o filho mais velho e fugiu para São Paulo. Esse foi o depoimento dele, é claro. A gente segue acompanhando esse caso.